As lavadoras, vídeo 195, Matheus, a chuva, o que é que tem? É o momento exato, parece que tá caindo pedrinha de, parece que tá caindo pedrinha de gelo Agora esse aqui é o momento pra aquele telhado ali começar a jogar um xixizão de água ali, olha lá, lá já tá pingando, imagina aqui ó, imagina desse lado ó, já tá piorando ó, ali já tá apertando, porque aqui junta a água desse telhado também Olha lá ó, a cada um minuto que a chuva aperta, esse telhado que mais aperta a água, seu celular tá chamando Ó galera ó, a chuva que veio sobre a rua Dona Yolanda Guimarães ó, a chuva começou toda ali ó, aí ela veio andando, veio andando, veio andando até aqui Gente, ai que medo, tá chovendo, tá chovendo nem é pouco não hein, olha lá o tanto de água, imagina desse lado galera ó, olha como é que as telhas tá lá ó Tenta focar lá ó, olha como é que as telhas tá lá ó E vai apertar mais, vai apertar muito mais Imagina galera ó, olha o tanto de chuva que tá caindo, até o telhado ali já molhou Eu sabia que ia chover, tava marcando tempestades isoladas, esses dias tudo, essa semana inteira tava marcando tempestades isoladas Todos os dias, aí a chuva atacou aqui Logo no dia que eu ia fazer remake dos ventiladores Começou essa ingrata, sempre tem que ter alguma coisa pra atrapalhar nosso dia né galera Mas azar, a chuva é abençoada, tamo precisamos O mundo merece Espera, e aquele lado ali que só tem duas telhas? Ó galera, a água daquele lado ali já apertou E não é pouco não hein Foca Ó lá ó Ih gente, a chuva começou a vir de lado Começou a vir da direita pra esquerda Meu Deus, dois minutos só de você falando Gente, mas meu, olha essa chuva Olha isso Olha essa chuva Agora mesmo tá caindo água lá dentro da garagem Que essa telha, essa telha branca ali, joga água ali Meu tio, meu tio que nunca deixou eu colocar a telha aqui Que tá faltando uma telha aqui ainda Pra cobrir aqui, que aí ela para de tacar água ali E os ferros aqui também né, para de tomar banho Eu só sei gente, que essa primeira carreira de telha aqui tem barrigada Por isso que a água tá demorando Olha lá ó, o jeito que a água tá ali O jeito que a água tá ali A água já tá ali, a água tá ali ó Igual o mulambo bobo Ali nem o telhado ali ainda já pegou a água O telhadinho ali nem pegou a água É Aí a gente tá tomando banho É por isso que Deus mandou a chuva, vó Parece que tá caindo umas pedrinhas bem pequenininhas de gelo Ah não, é espuminha É espuminha Vou colocar esse troço aqui cá no alto Alguém tá passando mal Tá indo pra lá Não é pra cá não, vó Vou abrir aqui só pra gente ficar vendo ali Fica espionando Ai, tem uma goteira ali na garagem Olha lá O filho da desgrama de Léo deixou ali uma goteira A telha ali, vó, a telha de plástico tá assim, ó Ela tá assim Eu sabia desde o início que ia vazar água ali Olha lá, em cima do tambor do carro do meu tio Em cima do tampão do motor Tem uma goteira ali Mas é triste esse técnico, hein Mas é triste, Léo, viu Pilantra Rouba dinheiro da gente e não faz E não faz serviço E não faz o serviço merda nenhuma É, cara, que engraça Valinete, quem tem tá bem Valinete, quem tem Que tem tá ruim Por que tu deu esse ditado? Tá escrito aqui no meu estudador Valinete, quem tem tá bem Quem tem tá passando é vergonha É Os outros, os outros da... O pessoal da Valinete tá dando roubo Tá mesmo Tá roubando dinheiro É, aquela goteira ali não vai ficar assim, não Não tá daí, né Mas abaixa aqui pra você ver, ó Em cima ali da tampa do carro do meu tio Eita Ai, Jesus, que medo Que medo Que medo Que medo, digo eu Eu tenho pavor disso Eu já passei por muitos lugares assim Já se acostumei Olha o sol vindo Esse fio das gramas sempre traz mais chuva Quer ver que agora mesmo Isso aqui tudo vai tá caindo ao fim do mundo d'água Ali já dá pra ver que tá caindo um pipizinho Um xixizinho Ali Meu telhado aqui, gente Nem tá pegando água ainda É porque a chuva também tá vindo um pouquinho de lado Aí, não falei, ó Pera, não é uma não É duas Falar com ele, vós sabe pra quê? Deixar essa telha de plástico Embaixo das outras Aí Aí não dá goteira, não O que é mais engraçado É que na porta da minha casa É telha assim A telha fica por cima dela E a telha branca fica por cima É Tem duas Gravar um vídeo pra ele ver Como que esse imerge não faz nada Esse ingrato não faz nada É Só quer saber de ganhar dinheiro esse pilantra É mesmo Vamos fazer teste suspensão na LPW Ah, não, gente Olha meu peso Ele vai fugir daqui? Não vai não Não vai não que eu peguei ele Eu avisei ele Mas ele mais com quem... Como sempre Não, eu falei com ele que ia dar goteira Ele nunca acredita em mim Em um pau Eu posso dar um prego pra ele Um prego pra ele Que ele não usa A mesma coisa A mesma coisa é eu achar uma balinha Dá pra ele, ele não come É Porque ele ingrato É, tem mais uma goteira ali Que eu já vi Só que é do telhado da minha garagem Telhado da garagem ali Tá caindo... Ah, não Não, foi impreensão Ai, enchi de água da chuva Também E é isso E é isso